Você que estava ansioso por jogos na cidade, o tempo chegou de assistir aquelas partidas de tirar o fôlego. A Secretaria de Esporte, através da Prefeitura de Redenção do Gurgueia, dá início ao Campeonato Municipal de Futebol 2022 da 1ª e 2ª Divisão. A importância de voltar ao campeonato é que traz movimentação para a nossa cidade aos finais de semana. Então acho isso muito importante, a volta do campeonato e alegria também para os apaixonados do futebol. Com essa volta municipal, cara, é muito bom depois dessa pandemia e me sinto tranquilo quando estou jogando. A Prefeitura vestiu a camisa, entrou em campo e bateu um bolão. E dessa vez mais envolvente, apoiando e investindo no esporte e entretenimento. Estamos aqui dando início ao campeonato da 1ª e da 2ª Divisão de Redenção do Gurgueia, o campeonato longo, campeonato corrido. Mas é uma alegria imensa, uma satisfação estar aqui fazendo parte desse evento mais uma vez. Queria aqui agradecer o prefeito municipal pelo desempenho, agradecer todo o pessoal da Secretaria de Esporte de Redenção do Gurgueia, o pessoal, torcedores de Redenção do Gurgueia e toda a plateia, dizer que nós estamos aqui no intuito de fazer um campeonato decente, campeonato bonito, campeonato envolvente, toda a Redenção do Gurgueia. Tem gente que aproveita os jogos para aumentar sua renda. É uma alegria que voltamos aqui no campo novamente, que o esporte faz falta para a Redenção. A gente estava precisando, já que começasse. Graças a Deus, estou aqui vendendo meu din-din. E é os melhores din-din na neinha. Estava com saudade do jogo e o pessoal estava gostando que eu não vim no outro jogo, mas eu vim agora nesse. O time no home é o home e o no real é a cerveja geladinha na hora. É a prefeitura jogando junto e fazendo acontecer. Secretaria Municipal de Esporte Apoio Prefeitura Municipal de Redenção para fazer muito mais. Secretaria Municipal de Esporte Com aсть Ooçuca